Salve galera! Beleza, estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou trazer pra vocês aí um defeito clássico do Nintendo 8-bits original A gente liga o aparelho, mas ele fica ligando e desligando o LED Ele mesmo fica ligando e desligando Bora ver como a gente faz o conserto aí Pessoal, isso daí é um defeito clássico, tá? Vários Nintendos 8-bits dão esse problema Na verdade eu acredito que praticamente todos Principalmente se ficam em pouco uso, tá? Se você não usar ele aí por tipo 3, 4 anos, né? Ele costuma dar esse defeito Mas fiquem tranquilos que isso não é um defeito sério É um defeito só de mau contato com o slot de cartucho Vou abrir aqui pra gente começar a fazer essa manutenção, beleza? Lembrando aí a vocês Ó, esse daqui tá com um machucadinho aqui embaixo Lembrando aí todos vocês Pra gente fazer esse tipo de manutenção a gente tem que usar uma luva aí anti-estática Pra ter certeza que não vai causar nenhum outro dano E quem quiser aprender a fazer manutenção de videogames aí O link dos meus cursos tá aí na descrição do vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos abrir o videogame aqui então Parafusos aí soltos Vamos virar aqui pra cair todos aqui na minha bancada Um, dois, três, quatro Faltam dois, cinco, seis Soltou todos os parafusos Vamos colocar eles aqui de lado Vamos virar aqui e erguer a tampa Com isso então a gente já tem visão aqui Para a parte interna do aparelho Aí vai ficar bem simples A gente tem alguns parafusos aqui Segurando essa carcaça superior A gente só vai remover eles Nessa parte aqui já dá pra usar minha parafusadeira Então vou remover aqui Os parafusos de fora E esses aqui são iguais, tá pessoal? Então não precisa separar eles aí Pra ficar sabendo qual que é de fora Qual que é de dentro É tudo igual Como agora eu já vou ter contato direto com a placa aqui, né? Eu vou começar Eu já vou colocar a minha luva aqui agora então Pra gente conseguir mexer aqui Sem causar nenhum dano E sem levar algum choque de algum capacitor Que possa estar carregado ainda Luvas colocadas aqui, pessoal Aproveitei pra ver aí O foco da câmera tava errado, né? Agora já está certinho Vamos tirar aqui Essa carcaça superior daqui, né? Removida A gente já tem aqui visão para o slot agora Ficou bem simples Só temos aqui que desparafusar o slot Pra gente tirar ele aqui Beleza? Aí agora aqui sim A gente tem mais dois parafusos aí no slot São diferentes, né? Esses dois pratas aqui, ó O resto é tudo meio dourado, né? Esses dois aqui do lado do slot São cinzas, tá? Então eles eu vou deixar de ladinho aqui Separadinho Só pra gente lembrar Que ele é em outro ponto aí Da carcaça, beleza? Vou pegar uma pinça aqui Pra me ajudar na remoção dos parafusos Que não cabe a minha mão ali Agora aqui é só a gente tirar Essa carcaça do slot aqui pra frente, ó Tá? E aí agora nós temos aqui visão para o slot Como eu tava falando pra vocês 90% dos casos desse problema aqui É mau contato ou curto no slot E eu não preciso nem ir muito longe pra isso, galera Olha aqui Vocês estão vendo que aqui, ó Tem um pedaço de metal aqui, ó Alguma coisa aí Acabei de tirar E ele estava dando curto aqui Entre duas perninhas do slot Mas mesmo assim eu ainda quero fazer Uma regularização um pouco mais legal Desse slot aqui Como que a gente faz isso? A gente simplesmente empurra o slot pra trás, ó Ele vai soltar da placa A gente dá uma erguidinha na placa aqui, ó Com cuidado E puxa o slot pra trás e ele sai A gente tem que fazer uma limpeza desse encaixe do slot aqui, ó Nessa parte e na parte de baixo Pra isso então, né Pra gente não ter que tirar a placa inteira só pra isso Eu vou pegar aqui, ó Um papel higiênico Vou passar aqui, ó Um álcool isopropílico na placa Vou pegar esse papel higiênico aqui agora E estregar no slot aqui No encaixe do slot, né Passei na parte de cima Vou passar agora aqui Na parte de baixo, né Pra isso agora Eu vou simplesmente jogar aqui no próprio papel Ó, o álcool isopropílico Vou erguer um pouquinho a placa aqui pra caber meu dedo embaixo E vou fazer a esfregação Isso pra gente não ter que tirar a placa inteira, tá pessoal Limpo, ó Sujeira que saiu aí do slot Fizemos a limpeza aí desse encaixe do slot Agora a gente tem que fazer daqui Como que a gente vai fazer a limpeza dessa parte aqui, galera? Eu costumo falar, galera Que a parte de slot de cartucho Essas coisas que encaixam, né É muito mais fácil da gente fazer Essa limpeza Utilizando o próprio slot, né Como assim? Ele tá com um melequeiro aqui também Eu vou dar uma enxugadinha nisso daí Como que a gente vai fazer isso daí? Eu vou pegar aqui um limpa contatos Espera aí, antes disso, galera Eu já vou falar aqui pra vocês, ó Se vocês olharem aqui É onde encaixa na placa E se vocês olharem aqui É onde encaixa o cartucho, tá? A parte de cima aqui é o cartucho A parte de baixo é a parte do encaixe na placa Nessa parte que a gente acabou de fazer a limpeza O que vocês podem reparar É que aqui nós temos uns dentinhos, né Umas alavancas Que eles ficam esperando aqui o encaixe do cartucho Assim como aqui fica esperando o encaixe com a placa Às vezes de tanto tempo Uma fita enfiada ou isso aqui plugado na placa Esses ferrinhos perdem a pressão Então o que acontece? Esses ferrinhos, vamos supor, né Aqui a gente tem uma parte reta E o ferrinho fica na diagonal Assim, ó Na hora que você enfia a placa aqui no meio Esse ferrinho encosta na placa e faz isso Na hora que você tira a placa Ele volta a ficar pra cima Esperando a placa vir aqui de novo O que acontece é que às vezes ficou tanto tempo assim Que ele ficou amassado E não encosta direito na placa que chega aqui Então a gente pode puxar todos esses dentinhos aqui De volta pra cima Com bastante cuidado Pra eles voltarem a ter um pouco mais de pressão no encaixe Assim como os do cartucho aqui em cima também Isso aí é exatamente o que eu vou fazer agora Então como eu tava dizendo Essa parte de cima aqui é a parte do cartucho E essa parte de baixo é a parte da placa Com a pinça, ó Eu vou passar por baixo do ferro E vou puxar o ferro pra cima Olha lá, eu tô puxando ele pra cima Vocês viram aí, ó Vou deixar ele de novo pra cima Mais do que ele está agora Pra ter certeza que ele vai pegar no cartucho Vou repetir esse procedimento em todos os pinos aqui E depois em todos os de cima e os de baixo Daqui do slot Assim que eu terminar isso eu volto com o vídeo Tá aí pessoal, concluí Vocês podem reparar que os de cima aqui Agora estão muito mais próximos da parte de cima mesmo Então o cartucho com certeza vai entrar com mais precisão Aí agora o que eu tava falando A gente usar o próprio slot Pra fazer a limpeza do slot Eu vou pegar aqui meu limpa contatos, ó Vou passar aqui na parte que vai colocar de volta na placa E agora eu vou utilizar a própria placa pra fazer a limpeza Porque assim a gente limpa a placa e o slot ao mesmo tempo Vou encaixar ali Encaixei E agora a gente fica, ó, tira e põe várias vezes aí, ó Que dessa forma o próprio slot vai limpar a placa também Tá aí, ó Encaixado Agora com certeza já ficou limpo E vou fazer a mesma coisa aqui agora com a parte do cartucho, tá? Vou passar aqui agora um limpa contato no slot do cartucho Vou colocar o cartucho aqui E vou ficar tirando e pondo ele aqui, ó Porque além de limpar o cartucho Eu também já limpo o slot Pronto Tudo isso feito agora então, galera A gente pode simplesmente tirar o cartucho aqui Colocar de volta o slot O restante do slot aí, né? Agora a gente só faz a fixação dele aí com os parafusos novamente Beleza, vamos testar? Bom, pessoal, tudo feito aí então Vamos lá, vamos colocar o cartucho aqui Abaixar E ligar o videogame Tá aí Olha aí, galera Videogame funcionando aí já normalmente de novo Beleza? Programa regularizado aqui nesse Nintendo 8-bits Quem quiser aprender a fazer manutenções aí e tudo mais Na descrição do vídeo aí tem meus cursos de manutenção de videogame Até a próxima aí então Valeu Falou